No vídeo de hoje eu vou te apresentar uma ferramenta de inteligência artificial capaz de gerar vídeos pra você utilizar no seu canal Dark. Eu sei, é uma dificuldade encontrar vídeos, bancos de imagens e tudo mais. Com uma ferramenta gratuita você pode gerar os seus próprios vídeos e não ter problema nenhum na hora de monetizar o seu canal. Quer saber que ferramenta é essa? Fica comigo até o final do vídeo. Fala aí, Imparável! Tudo numa boa? Edwine chegando pra mais um vídeo e hoje eu quero te apresentar uma das ferramentas de inteligência artificiais que eu mais utilizo aqui. Mas eu não vou só te apresentar a ferramenta, eu vou te mostrar como que você pode remover o logo. Porque é uma ferramenta gratuita, mas ela gera a imagem, gera o vídeo dela com o login. Como que você pode remover isso? Também de graça. Vou te mostrar nesse vídeo. Antes desse aí, te inscreve e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo que você aprende a criar, crescer e a monetizar canais no YouTube. E você que quer um passo a passo comigo da criação e a monetização de canais Dark, que são os canais onde você não precisa aparecer, não precisa usar da sua voz. O meu treinamento Dark Money está aqui na descrição. Clica pra saber mais, ele está sendo atualizado neste exato momento e vai subir também o valor. Aproveita porque você vai ter acesso, por enquanto, acesso vitalício a todas as atualizações que eu fizer. Daqui pra frente eu já não sei como vai ser, então aproveita agora, beleza? Bora pra tela do computador que eu já vou te mostrar a ferramenta. Vem comigo. Bom, cara, a ferramenta que eu estou falando é esta aqui, a Pixverse.ai. Você pode utilizar ela no seu navegador ou você pode utilizar ela na comunidade do Discord, tá? Se a gente rolar aqui mais um pouquinho, a gente vai perceber a qualidade das imagens, na verdade dos vídeos que são gerados aqui nessa ferramenta. Olha só, você pode inclusive utilizar os próprios prompts e utilizar desses vídeos aqui também. Não tem problema nenhum, tá? Você pode usar, por enquanto, você pode utilizar desses vídeos aqui. Beleza, John, como é que eu faço pra entrar? Clicou aqui em Get Started, você vai fazer a sua conexão aí com uma conta do Google qualquer e você vai ter 200 créditos para utilizar todos os dias. Toda vez que você abrir vai ter 200 aqui. É renovado todos os dias. Você gasta, em média, 10 créditos por vídeo. Ou seja, você tem 20 vídeos diários que você pode fazer aqui. Vídeos de até 4 segundos. Normalmente é isso aqui, ó. Vou clicar aqui pra você ver um vídeo que eu gerei. Criei um prompt lá com o chat EPT, trouxe pra cá. Era uma imagem, né, de Jesus Cristo durante a crucificação e tal. Ele me gerou esse vídeo aqui, ó. Você pode ver que tem um movimentinho ali. Ele faz esse gesticular, assim, que eu acho bem legal. Aqui a gente tem o logo do Pixverse, que eu vou te ensinar a tirar daqui a pouquinho. Beleza. Eu peguei, cara, e vim na Ideogram e joguei um prompt. O mesmo prompt do vídeo eu joguei aqui pra gerar uma imagem. Eu achei que essa aqui ficou mais legal. Depois disso, eu vim aqui na Pixverse e acabei jogando essa imagem pra ela gerar movimento, ó. Simples assim. Ele movimentou a imagem. Eu tentei que ele fizesse raios e trovões e tempestades. Não consegui fazer, tá? No meu prompt estava assim. Ele acabou não fazendo. Aqui também, ó. É o mesmo prompt, só que com a imagem. João, como é que tu fez isso? Me ensina. Vou te ensinar a partir de agora. Bom, pra você gerar texto por imagem, você vai jogar aqui, ó. Joga um prompt aqui. Vamos pegar, por exemplo, vamos abrir o chat EPT aqui, ó. Inclusive, eu gerei a mesma imagem no chat EPT também. Achei que ficou mais legal que no Deogram. Vou pegar aqui e vou criar uma imagem de um anjo, por exemplo. Um anjo, uma ilustração. Me dê um prompt de uma imagem do... Não vou fazer de anjo, senão vai ficar muito igual, né? De uma pessoa treinando supino reto. Que é levantamento de peso. Vamos ver como é que vai ficar. Não faço nem ideia de como seria isso, tá? Vou jogar aqui. Claro, aqui está o prompt. Ele vai me gerar aqui, ó. A imagem da pessoa. Me deu já em inglês, o que eu acho extremamente importante, porque as IAs entendem melhor o inglês, tá? Se você não tiver noção do que ele disse aqui, clica com o botão direito, traduzir. Você já vai ver, ó. Crie uma imagem realista de uma pessoa realizando um exercício de supino em uma academia. A pessoa está deitada em um banco plano, segurando uma barra com as duas mãos e levantando-a. Beleza. Vamos trazer pra cá agora, pro nosso Pixverse. Deixa eu fechar essa primeira página aqui pra mim não ficar me confundindo. E vou dar um CTRL V. Não vou colocar prompt negativo. E eu quero que seja realista. Beleza. Meu estilo aqui. Tem o CG, tem o 3D Animation, tem anime e tem o realista. 16 por 9 é o formato que eu quero. Vou pedir pra ele criar e vou aguardar aqui. Assim é a forma que eu faço gerando o vídeo direto, tá? Pegando pra ferramenta gerar o vídeo. Um outro jeito é você gerar uma imagem, por exemplo, aqui no Ideogram. Vou dar um CTRL V no mesmo prompt. Vou só selecionar aqui Cinematic e Foto. Eu já falei sobre o Ideogram, por isso que eu estou passando reto nele aqui, tá? Mas é ideogram.ai. Você gera imagens aqui. Se eu não me engano, são 25 tentativas que você tem diariamente. E aí você, a cada tentativa, você gera 4 imagens, tá? Eu coloco aqui o prompt ligado, o Magic prompt ligado. Eu coloco 16 por 9 e a visibilidade sempre vai ser pública. Ou seja, todas as imagens que você achar na página inicial aqui do Ideogram, ó. Deixa eu entrar aqui. Já fica um bizuzinho. Deixa eu dar um Generate. Pronto. Vou entrar aqui, ó. Na página do Ideogram, na página inicial, todas essas imagens aqui você pode utilizar porque elas estão no modo público, tá? Todas as imagens que são geradas aqui. Aqui tem várias imagens que eu já gerei para os meus projetos, ó. Tá vendo aí, né? Nesse momento eu tenho 23 prompts dos 25 diários. Deixa eu ver se ele chegou a criar o que eu pedi, né? Acho que ele não chegou a criar porque eu mudei de cena muito rápido. Então eu vou colocar aqui Foto, Cinematic e Generate. Beleza. Vamos esperar aqui enquanto ele gera. Aqui também está gerando. E eu posso, se você tem aí a versão paga do chat EPT, você pode também pedir para que ele gere, tá? Vamos gerar esta imagem em 16 por 9. Aqui no chat EPT você tem que colocar a proporção. E eu esqueci que eu estou com um atalho no 1 e eu acabo mudando a câmera para cá. Tá tudo bem? Vou dar um Enter ali e já vai. Pronto. Agora vamos aguardar todos eles trabalhando, gerando. Um gerando o vídeo direto e outro gerando as imagens aqui. Enquanto eles estão gerando lá, deixa eu te mostrar uma outra ferramenta que eu já mostrei aqui no canal, que é a Hyper AI. A Hyper também serve para você gerar vídeos aqui. Você tem uma quantidade também de vídeos para você gerar todos os dias. Ela gera de 2 segundos, tá? Normalmente são 2 segundos os vídeos gerados aqui pela Hyper AI. Vou dar um Create e ela já está expandindo, né? Da última vez que eu vim aqui, você pode ver que tem vídeos aqui que eu já gerei. Da última vez que eu vim aqui, era esse prazo ali de 2 segundos. Agora já está gerando vídeos bem mais longos. Na conta gratuita, infelizmente, ainda é 2 segundos, tá? Vamos ver se algum deles já acabou. Aqui, olha só. Está aí, ó. Exercício de supino. Está ali, fazendo o levantamento da barra. Parece que ele está levantando, né? Dá uma bugadinha, mas dá para você entender que ele está fazendo um supino inclinado, talvez. Está um pouquinho inclinado ali o banco. Aqui, ó, a gente tem a imagem que o chat EPT gerou. E aqui, a gente tem as imagens geradas pelo ideogram. O ideogram pegou essa aqui, gostei, hein? Pegou um ângulo um pouco diferente. Essa aqui também está bacana. Essa aqui, o cara parece uma aranha, né? Nossa, que essa abertura para fazer supino não vai dar bom. Essa aqui está legal. Vou salvar essa imagem aqui, ó, para te mostrar como que você faz para animar a imagem. Vamos lá. Supino. Pode ser. Trazer para cá. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou continuar ainda aqui com o meu prompt, tá? Vou vir aqui em imagem. Vou pegar aqui a imagem do supino. Posso colar o prompt aqui de algum movimento que eu queira, tá? Não vou fazer isso. Vou só pedir para ele dar um horizontal aqui na imagem. Um negativo vertical para ele meio que baixar. E acho que não precisa mais nada. Motion Strange. Vamos aumentar isso aqui. Ligar o HD. Quality aqui. Qualidade HD. E vou dar um Create. Enquanto isso, o Hyper está gerando aqui também o nosso vídeo, ó. A gente tem a imagem gerada pelo Ideogram. A imagem gerada pelo Chat EPT, que eu não gostei. Não ficou tão realista. O Hyper está gerando o vídeo aqui. E o Pixverse também. Assim que acabar o jamão. Ó, o Hyper aqui terminou o trabalho dele também. Deixa eu dar um full screen aqui para você ver. Ó. Eu só essa leve mexidinha. Não curti, tá? Ficou legal até certo ponto. O banco está muito longo. Não tem a mesa de sustentação aqui do supino. Não ficou tão bacana. O trabalho do Hyper aqui não foi legal neste vídeo. Aqui ainda está gerando o nosso próximo vídeo aqui, que é a animação da imagem. A gente subiu essa imagem aqui para ele animar. Pronto, ó. Acabou de gerar aqui a minha imagem. Está dando um pequeno movimento. Isso aqui você pode fazer direto no editor, né? É mais bacana você utilizar a ferramenta aqui para gerar os vídeos diretos. Aí o vídeo gerado direto aqui com o prompt certinho, ele fica mais bacana. Para você fazer um vídeo aqui com a qualidade melhor. Esse aqui parece que não está com a qualidade tão boa. Lá o peso não sai do lugar, né? Ficou meio estranho aquilo ali. Você vai ter que ir testando o prompt. Aqueles vídeos que eles colocam lá na página inicial é os vídeos que deram mais certo. Os prompts que deram mais certo, tá? Você vai ir testando aqui os prompts até criar algo que realmente fique bacana para você. Você pode pegar também e melhorar a qualidade desse vídeo dando um upscale aqui. Ele vai criar com uma qualidade melhor. Eu não vou fazer isso, tá? Eu vou só fazer o download aqui desse vídeo. Cliquei com o botão direito, salvar vídeo. Vou colocar aqui um número qualquer, vou colocar ele como um. E agora, para aqueles que ficaram até este ponto do vídeo, eu vou te mostrar como que você faz para remover o logo do vídeo ali, o logo do Pixverse de forma automática. Sem precisar dar zoom no CapCut ou em qualquer outro editor, perdendo assim a qualidade do seu vídeo. Vou te mostrar um site aqui bacana demais. Bom, cara, depois que você fez isso, qual site que você vai entrar? Você vai entrar aqui no 123Apps. Este aqui é o site para você entrar e você tem essa opção logo de cara aqui, ó. Remove logo from vídeo. Tem várias ferramentas aqui que você pode utilizar, tá? Mas essa aqui é a que nós vamos utilizar agora, ó. Remove logo from vídeo. Vou selecionar aqui o vídeo, que é este 1. Vou deixar ele fazer o trabalho dele, ó. Você vai selecionar aqui a região que você quer que remova o logo, aqui no cantinho. Beleza. Vou aplicar e ele vai fazer a magia. Vou clicar aqui em salvar. Vou exportar. Ele vai exportar em 720p, que é uma qualidade aceitável. E tá pronto, cara. Simples assim, ó. Salvo o meu vídeo. Agora eu vou colocar o número 2 nele aqui. Pronto. Salvei. Abri o vídeo. E tá aqui, ó. Sem a logo. Bonitinho. Fazendo o supino dele ali numa boa. Muito simples, né? Curtiu essas ferramentas, cara? Desce aí e clica no botão de curtir para esse vídeo chegar mais longe. E me ajudar a alcançar mais pessoas. Para que eles também fiquem sabendo de todas essas novidades que a gente traz por aqui. Agora, desse lado de cá, tem uma playlist completa com várias ferramentas de inteligência artificial que você pode utilizar para criar o seu canal Dark. Do lado de cá, o algoritmo está te sugerindo um vídeo. É escolher um dos dois. Fazer aquele imparável flicks. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo no coração. Tamo junto. Bora pra cima. Seja imparável. E é nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.